Saudações a todos, vamos iniciar mais uma aula dedicada a estudar a mecânica clássica. Pois bem, então agora vamos admitir aqui, mais uma vez, entender que ômega, e igual a ômega, está relacionado a um corpo, a um corpo extenso, rígido, de modo que a velocidade angular de cada partícula componente desse corpo extenso apresenta o mesmo, essa é uma das características, e vale ressaltar que oportunamente, ao longo do nosso modesto curso de mecânica clássica, estaremos sim falando sobre ainda tratando sobre partículas, sobre corpo extenso, e apresentando algumas propriedades sobre o corpo extenso no contexto da mecânica clássica de sólidos. Pois bem, então agora vamos definir uma outra grandeza no contexto da energia cinética de rotação. Vamos definir uma outra grandeza. Vamos definir a seguinte grandeza. I maiúsculo, definida como somatório, o subíndice I variando de 1 até N maiúsculo, M subíndice I e R subíndice I, módulo elevado a 2. E essa grandeza nós vamos definir aqui como momento de inércia. Momento de inércia de um corpo extenso composto por N partículas. Muito bem. Esse momento de inércia também pode ser identificado aqui, o momento de inércia. O momento de inércia descreve a inércia de rotação do corpo extenso. Por qual motivo devemos fazer essa observação? Para nós associarmos, relacionarmos e correlacionarmos com a mecânica de Newton, de Galileu e Newton, na qual nós observamos a apresentação da mecânica clássica de partícula. Pois esta é uma mecânica clássica de partícula, porém, considerando um conjunto de uma estrutura composta por N partículas e estrutura essa denominada de corpo extenso. Então, a ampliação da mecânica clássica de partículas é a mecânica clássica associada a estruturas extensas, a estruturas sólidas. De modo que existe uma equação de movimento associada à partícula, bem como existe uma equação de movimento associada a um corpo extenso. Então, nós temos uma energia cinética de translação associada a uma partícula, bem como temos uma energia cinética de rotação associada a um corpo extenso. E, portanto, podemos, então, relacionar a dinâmica de uma partícula, entendendo que a partícula material é dotada de massa M, e, portanto, existe uma inércia de translação relativa à massa, bem como para uma estrutura extensa composta por N partículas, um número muito grande de partículas, múltiplo de um mol, múltiplo do número de avogados, 6, 10 elevado a 23, gerando um corpo extenso, esse corpo extenso sendo rígido. Por exemplo, a ele nós podemos associar também uma inércia de rotação, e essa inércia de rotação é representada aqui pelo momento de inércia. E, agora, vamos, então, escrever a energia cinética de rotação. Aqui, detalhadamente, energia cinética de rotação. A energia cinética de rotação, aqui pode ser descrita como 1 dividido por 2, vamos escrever assim, ômega elevado a 2, dividido por 2, somatório no subíndice I, varindo de 1 até M maiúsculo, M subíndice I, R subíndice I, módulo elevado a 2, essa energia cinética de rotação é igual a ômega elevado a 2, dividido por 2, multiplicado por I maiúsculo, onde I maiúsculo é o momento de inércia, e o momento de inércia é esse aqui, caracteriza e descreve a inércia de rotação de um corpo extenso formado por um conjunto de N partículas. Então, eis aqui a energia cinética de rotação. Energia cinética de rotação é de um corpo extenso formado por N partículas. muito bem, e...